Música Grande abraço pra você ligado em todo o Brasil aqui no canal campeão com imagens do ginásio do Minas Tênis Clube Estamos chegando com mais emoções da quarta rodada da Superliga Feminina Grande jogo pra você acompanhar, vem aí Minas e Fluminense de imediato pra você as duas escalações O aquecimento já tá encerrado, já já começando o primeiro set de partida O Minas que venceu seus três jogos até aqui, vem a quadra com uma crise, a levantadora, Carol Gatais, meio de rede, Pridaróis, Ponteira A outra ponteira é a Caciele, segunda central a Taísa, a oposta a Daniele Coutinho, a Líbero é a Leia Equipe comandada pelo italiano Nicola Negro e você vê aí também as jogadoras que ficam à disposição Do outro lado da rede, o Fluminense, comandado pelo Wilmer Dias As meninas do tricolor vindo pra quadra, a levantadora hoje é a Rose, Giovana sentiu dores nas costas, por isso a Rose é a levantadora A primeira central é a Fran, dupla de ponteiras, Júlia Moura, um dos destaques individuais dessa equipe E a experiente Deise, a segunda central é a Lascano, a oposta é a Bruna Moraes, a Líbero é a Andressa E aí as jogadoras que ficam à disposição do Wilmer Dias, o comandante do Fluminense Confirmar pra você a dupla de arbitragem, primeiro árbitro, árbitro de cima No detalhe pra você é o Marcos Salles, o Nicolas Fernandes é o segundo árbitro, árbitro de baixo Boa sorte, bom trabalho aos dois, lembrando que pra esse jogo teremos o desafio E aí as jogadoras do Minas já enquadram O Minas, como eu falei, três vitórias em três jogos O Fluminense três derrotas em três partidas O Fluminense que ainda não venceu um set sequer na competição E em três partidas a equipe mineira acabou cedendo dois sets nesse momento na quarta colocação O Fluminense é apenas o décimo na tabela, tabela prejudicada Casos de Covid acontecendo nas equipes da Superliga Feminina A gente lamenta demais, torce pra pronta recuperação das atletas Integrantes de comissão técnica, inclusive Mas dois jogos dessa quarta rodada já foram adiados por causa da Covid-19 Atingindo principalmente os elencos de Brasília e Sesc e Flamengo Início do primeiro set no saque da Rose Começam as emoções de Minas e Fluminense Vem a Coutinho pro primeiro ataque Já a defesa da Deise Andressa levantando de manchete Júlia Moura ataca na diagonal Mergulhou a Leia Thaísa salva O jogo já começa com um grande rali Vem a Bruna na saída de rede E fica no bloqueio Começa bem o Minas fazendo um a zero E você segue bombando a hashtag vôlei no Sport TV Foi assim no grande jogo entre São Paulo e Barueri E Cési Bauru com vitória do Bauru por 3-7 a 2 Partida que você acompanhou agora há pouco com o Jader Rocha e com a Fabi Vitória portanto do Cési Bauru 3-7 a 2 Sacou bem a Macris Disputa lá na rede E é o segundo ponto do Minas com a Prida Roit Estou aqui ao lado do capitão Nauber Comentarista dos canais Globo Nauber, boa noite pra você É um prazer estar contigo Sextou com muito vôlei Já tivemos uma grande partida E agora Minas e Fluminense em ação Um grande abraço pra você Nauber Um abraço pra você Bruno Boa noite Boa noite amigos do Sport TV Enquadra muita tradição O Minas no feminino, no masculino, no vôlei Em vários esportes É um clube muito tradicional E outro lado um Fluminense que já ganhou muitos títulos Lá nas décadas de 70, 80 Tem muita tradição no vôleibol feminino em especial Só que o momento é todo do Minas É o Minas com uma das melhores equipes do país Favoritismo absoluto Ainda mais jogando em casa Diante de um Fluminense Com um desfalque importante Na levantadora Giovana Giovana com dores nas costas A Mari que ainda não chegou E um time bem jovem Tendência é uma vitória do Minas Vamos aguardar e observar durante o jogo Tudo que aconteceu Já com uma bela combinação da Macris Com a Thaisa Marcando 3x1 pro Minas Sacando agora a Prida Roit Recepção da Júlia Moura Rose de manchete Pra Deise Na entrada de rede Ataca na diagonal Toque na rede Do bloqueio do Minas Toque na rede Da Coutinho É o que indica o segundo atro Nicolás Alves Toque na rede Da Americana E foi mesmo Na descida Toque na rede Da Coutinho Segundo ponto do Fluminense Pra decepção Aí do Nicola Negro Sacando agora a central Fran Ela tem 27 anos 1,86m Sacou bem pra cima da Prida Roit Macris pelo meio Thaisa não definiu agora Bola pra Deise na ponta Meia batida Mergulhou a Macris Thaisa levanta de costas Caciele ataca Toca no bloqueio e sai Quarto ponto do Minas Um belo levantamento da Thaisa de costas De costas Bola perfeita E a Caciele Explorando a mão de fora De forma perfeita Olha só Deu tempo certinho Atacou No alto No braço de fora Conseguindo explorar Olha a Thaisa Em três rodadas Levou o troféu de melhor jogadora Em duas rodadas Que fase né E nós ficamos muito contentes O pessoal do Minas Nem se fala Vai poder usufruir Desse talento Que a Thaisa Durante toda a Superliga Mas nós Torcedores da Seleção Brasileira Ficamos esperançosos E você viu aí o nosso convite né GE.globo.globo.globo.globo.globo Bola de aquecimento Da Carol Gatais Chegou botando pra baixo Não deu nem tempo Deu completar o convite GE.globo.globo.globo.globo Para você votar Na melhor atleta da partida Que bolaça Da Carol Gatais Vai no saque A Daniele Coutinho Saco flutuante Recepção da Julia Moura Não foi boa Rose de manchete A Bruna vai jogar de graça Pridaroit assume o passo De contra-ataque China pra Carol Gatais Na paralela Mais um ponto do Minas Vai dar automática Essa bola né Essa China Macris Carol Gatais E a Carol Sempre utilizando Todos os golpes possíveis né Paralela agora Tem a diagonal curta E qualquer outra Que quiser escolher Bom saque da Coutinho Bola que volta de graça Gatais põe pro alto Macris Fundo meio Largadinha da Pridaroit Não cai Andressa levantando De manchete Vem a Deise Toca no bloqueio Funciona com a abertura E aí ficou Tranquila Tranquila Pra Carol Gatais Minas que vem de vitória Na última rodada Sobre o Curitiba Por 3-7 a 1 Foram 19 pontos De bloqueio E a Thaisa Marcando 20 pontos Na rodada anterior Já parou o jogo Wilmer Dias Hashtag Vôlei no EsporteV Edson Pires Ítalo Costa Carlos Santana Adriana Guido Niarles Rodrigues Marcelino Prestes Danilo Brandão Genival Farias O Célio Ramos Ana Flávia Castro Eunice Eckert O Marcelo de Castro A Fabiane Munhoz O Lauro Vitor A Nádia Pedrotti A Nelma Regina Também o José Hilton Hoje é no gás hein Capitão Já percebeu né Gás total Hashtag bombando Mais um saque da Coutinho Mergulhou a Júlia Moura Sofrendo demais A linha de recepção Do Fluminense Essa bola não volta E o Minas abre 8 a 3 Nesse primeiro set Você vai ver de novo Nesse ângulo longitudinal Boa notícia Para o torcedor Do Fluminense É que a Mari Já foi registrada Na Confederação Brasileira Já tem condições legais Para estrear Dependendo só De um condicionamento físico Sacou mais uma vez A Coutinho Rose Bola para a Deise Na diagonal Defesa da Leia Macris chamando a Coutinho Bola para fora Erro da Americana Quarto ponto Do Fluminense O contrato da Mari Vai até o dia 30 de abril De 2021 Vínculo da Mari Com o Fluminense A gente lembra né A última equipe Que a Mari defendeu Foi o Bauru Na temporada 2016 2017 A Mari Tentou migrar Para o vôleibol de praia Com a Paula Pequeno Mas acabou Retornando Para o vôleibol indoor Ataque da Caciela Amortecido pelo bloqueio Parou a arbitragem O que aconteceu? Pelo amor de Deus Primeiro hábito Não pode cometer Um erro desse Me desculpa É porque foi Na rede Eu pensei Bateu Foi a primeira bola É Só para esclarecer O pessoal de casa A regra não mudou não O primeiro toque Dois toques Permitido Está valendo O que não poderia Seria uma condução Então o primeiro hábito Deu uma pane nele ali agora Ok Pelo menos ele se Redimiu Voltou atrás Largada da Caciela E agora cai Certamente vai ficar na bronca O Wilmer Dias Com o primeiro hábito Porque o Fluminense Tinha a bola Para o contra-ataque Exato Prejudicado Imagina no 24 a 23 Um erro desse Bruno O que acontece O técnico vai ficar revoltado Ou não Saque da própria Caciele Andressa na recepção Levantamento da Rose Júlia ataca A Leia vai tentar Chegar Nem de táxi Leia O ponto é do Fluminense A Júlia Moura Como eu falei É o principal destaque Do Fluminense A sétima melhor na recepção 67% de eficiência E a sexta melhor atacante Da Superliga Aproveitamento de 56% A Giovana Levantadora Que tá desfalcando O Fluminense hoje Sexta melhor sacadora Da competição Com quatro aces Controlou bem a Leia A recepção Largadinha da Carol Gatais Não cai Vamos ver a Júlia No ataque Toca no bloqueio Vai embora Fluminense reage Marca o sexto ponto Aí a Júlia Moura Ponteira passadora Jovem Da equipe do Fluminense Jogadora corajosa Esperta Sabe o que fazer Olha só O bloqueio montou E ela Atacou Pro alto Buscando a parte De cima do bloqueio Saque da Lascano Passa vem na mão Da Macris China com a Carol Gatais Defesaça Impressionante Agora a Deise E aí tem outra Pancada da Carol Gatais Pra marcar o décimo Ponto do Minas O Minas que tem Olha a Mari aí no detalhe Viajou né Mas tá aí no Condicionamento físico Já fez posts Aí nas redes sociais Saltando Atacando É questão de tempo Agora Pra gente poder ver a Mari Com a camisa do Fluminense Saque da Carol Gatais Recepção perfeita Da Deise Vem a Bruna Toca no bloqueio Cobertura da Júlia Rose Na entrada de rede Pra Júlia A Júlia foi muito bem Agora explorando O bloqueio mineiro Recepção Perfeita Da Pridaroit Taís acertou O fundo da quadra Décimo Primeiro ponto Do Minas É aquela velha história Né Albert O Minas se jogar Com um passo na mão A Macris vai deitar E rolar com essa duplaça De centrais né Taísa e Carol Gatais É um time muito bem construído Em função disso Desde Desde Daquela temporada Que o Minas ganhou tudo né Foi a 18-19 Foi vice-campeão mundial Campeão da Copa Itália Da Copa Itália Da Copa Brasil Pensei no italiano Que dirigia O time naquela época né Foi campeão Da Superliga Era um time Muito bem montado No sistema ofensivo O passe Sempre bem organizado Maurício Laurindo Gisele Santos Também a Bruna Douglas Menezes Hashtag vôlei No Sport TV Olha a Coutinho Espetacular Nessa bola de segunda É o lance do jogo Até aqui Coutinho Botando pra baixo Sobrou Ela atacou E pra dar o crédito certo Eu falei de Copa Itália E de italiano Que dirigiu o Minas O Lavarini né Stefano Lavarini Stefano Lavarini Que era o técnico Pensei nele E falei Copa Itália Em vez de Copa Brasil Mas o Minas Fez uma temporada Brilhante Nas mãos dele Naquela época Olha a Bruna Moraes Pontuando A oposta do Tricolor A Bruna Moraes Aparece como oitava Melhor atacante Da competição Aproveitamento De 52% Fluminense sofrendo Com os desfalques A Maiara Ponteira Contraiu A Covid-19 Tá desfalcando A equipe Além da Ariane Da Fernanda Tomé E o Merdias Tendo muita dor de cabeça Pra montar esse time No início da competição Olha a Deise Mergulhando Pra fazer a cobertura Vem a Bruna Na diagonal Defesa da Macris Taísa de segunda Só vale bola de segunda Lá no Minas Sobrou na rede Dá a bola E só Taísa Coutinho São todas ligadaças Foi por cima Do bloqueio Da Alascana ainda Saque da Taísa Rose Bola pra Deise Na diagonal Bola boa Toda a experiência Da Deise 36 anos 1,83m Defendeu Na última temporada O Curitiba Tá aí Tirando na diagonal Diagonal curta Lá pra linha Se ela tirasse Pra diagonal Um pouco mais centralizado Teria defesa A defesa do Minas Sempre bem postada também Liderança da Superliga Que é a do Praia Clube Passe bem na mão Da Macris Caciele Na diagonal Essa bola Não volta 14º ponto do Minas Praia Clube Que hoje Conseguiu mais uma vitória Por 3,7 a 0 Ganhou do Pinheiros Na rodada Osasco Com o Amarelo Realmente Fica difícil Para os árbitros Estava ligado ali O técnico Nicola Que pediu rapidamente O desafio E vai acertar E vale lembrar também Que o desafio Nessa primeira fase Minas no feminino No masculino Praia Clube Olha só como pisou Praia Clube E o Cruzeiro Todos os times de Minas Estão adotando Esse desafio Que foi aprovado Por todas as outras equipes Da Superliga Registrando mais participações Na hashtag Leila Cominotti Everton Gali Danusa Miriam Elizabeth Pitchman Otassi Rodrigues Deixa eu ver Quem mais está por aqui Wilson Ribeiro Alessandra Tavares Obrigado pela participação Sacou bem demais A Coutinho Americana Faz um belo Primeiro setem Tem muito potencial Apenas 24 anos Vindo de duas temporadas No casal Maggiore Da Itália Mais um saque da Coutinho Não passou Não passou Décimo primeiro ponto Do Fluminense Lembrando que No casal Maggiore Estão as brasileiras Rosa Maria E Ananda A levantadora Ananda Também está lá Saque da Deise Ela que nasceu Em João Pessoa Na Paraíba Saca flutuante Para o Fluminense Recepção da Leia Na mão da Macris Carol Gatais E essa bola cai Décimo sétimo ponto Do Minas Controle que a Leia Tem na recepção É absurdo Bonito de ver Inclusive Ela Tomando conta Da quadra Chegando rápido De perna Que é muito importante E dominando Tendo o controle Da manchete Jackson Guimarães Aguilane Furtado Do Espírito Santo Ricardo Santana Felipe Calimã Hashtag vôlei No Sport TV Recepção da Deise Não tem primeira bola Empinada Para a Júlia Moura Toca no bloqueio E sai É muito habilidosa A Júlia 22 anos 1,80m 9ª temporada No Fluminense Jogou também No Botafogo Uma jogadora Lapidada Na base tricolor Vindo para o jogo A Natasha No lugar da Lascana Experiente Natasha Para sacar E a Júlia Moura Está bem Não está bem Só na quadra Não está bem No Super Game Também Verdade Super Game Que está fazendo O maior sucesso Ganhou da Amanda Ganhou da Amanda E vai disputar As quartas de final Agora Ataque da Predaroite Amortecido pelo bloqueio Contra-ataque Para o Fluminense Júlia Moura Bloqueada Ponto de bloqueio Do Minas O 18º Nosso Super Game Que é aquele Jogo super divertido Capitão de perguntas E respostas Dos mais variados temas Está divertido Toda terça-feira Antes da rodada Da Super Liga Temos o Super Game Disputas acirradas Está bem interessante Olha a Bruna Moraes Pontuando Outra jovem jogadora Dessa equipe do Fluminense A Bruna Moraes 21 anos 1,92m A Bruna que defendeu O São Caetano Na última temporada E se desenvolveu No Taubaté Saque da Rose Bem executado Já tirou a primeira bola Vamos ver a Coutinho Afastada da rede Aliviou o ataque Andressa no levantamento Vem a Bruna de novo Toca no bloqueio Fran na cobertura Júlia Moura Agora perdeu O tempo da bola Jogou no meio da rede 19º ponto do Minas A bola passou um pouquinho Tanto é que a Thaís Nem foi para o bloqueio Resolveu não bloquear E ela tentou Uma diagonal curta Fechou demais Esse ângulo do ataque Célio Ramos Perguntando sobre A Costa A Roslandia Costa Ela se transferiu Para o voleibol Japonês Rose Na maior distância Invertendo da saída Para a entrada Ataque da Bruna Defesa da Prida Aroite Vem a Caciele do fundo Solta o braço E a arbitragem Pega o desvio No bloqueio Muito bem A Caciele agora Essa é a bola mais difícil Era a única Bola que a Macris poderia levantar Surgiu o bloqueio triplo Pela frente E ela conseguiu explorar A parte de cima Ataque consciente Muito bem executado Por ela Mais um pedido de tempo Do Wilmer Dias Outra coisa Presta atenção aqui A gente já tomou Quatro saques Quatro pontos de saque Da menina Que porra É a saque pior do time Ela só está fazendo o seguinte Um na frente Um atrás Um na frente Um atrás A gente não está se mexendo Tá Lembra a Júlia lá Botar a Júlia por trás lá Que ela está com a Caciele E aí você vai ter a Júlia Por trás lá Naquela bola Não, na outra posição Que eu estava falando Ela sai E aí vai ter a Júlia Por aqui Com a Macris E vai ter a Bruna Meio fundo Um contra um Tá bom? Eu estava jogando a Bruna Para lá Porque eu passei Não estava jogando Então Tudo bem Muita gente perguntando Sobre a Bruna Honório Bruna Honório Está no Radom Da Polônia E aí a confirmação Do resultado 3 a 0 Osasco Sobre São José dos Pinhais E a vitória do Praia Também por 3 a 0 Sobre o Pinheiros Jogo que mostramos Há pouco Sesi Bauru 3 São Paulo Barueri 2 Levantamento é da Fran Bola está difícil Para a Júlia Defesa da Caciele Vem Coutinho Toca no bloqueio Deise salva Está em jogo Passou de graça a Júlia Trabalha a Leia Na mão da Macris É bola na entrada De redes Sem bloqueio Pridaroit Que velocidade No contra-ataque Diferencial Do Minas Nos últimos anos A Macris Com toda essa velocidade Pridaroit foi só No braço De cima para baixo Já estava sem bloqueio E aí tudo fica mais fácil 20 segundos Esse último rali Recepção da Júlia Rose de Manchete Levanta Bruna larga Largou na mão da Macris Taísa levanta Pridaroit de novo Para furar o bloqueio É o Minas Com o modo rolo Compressor ativado Faz 22 a 13 No primeiro set Ela é levantada Da Taísa Mais uma vez Segunda vez Que ela levanta São Queira ou não Parece pouco Mas não é não É a central Que faz dois levantamentos Perfeitos Que propicia Boas condições Para mais dois pontos De ataque da sua equipe Júlia Moura Na saída de rede Defesa da Caciele Macris chutou no meio Que pontaço Do Minas agora Com a ousadia E a precisão Da Macris Bruno A gente Tem que registrar Quanto o Minas É um ambiente especial Realmente Ver a Taísa E a Carol Gataes Duas jogadoras Veteranas já Melhorando Retornando De A jogar Esse vôleibol Em alto nível Numa equipe Como o Minas Tem tudo a ver Com o ambiente Tem tudo a ver Com a gestão Do clube Isso aí a gente Não cansa de elogiar Esse clube Que é tão tradicional Tão importante Para o vôleibol brasileiro 24 a 13 Em set points Para o Minas Aí a Júlia Moura No detalhe Sacou de novo A Macris Pressão na Júlia Moura Rose Para a Fran E a largadinha Caiu É ponto do Fluminense Uma Fran De 27 anos Ao metro 86 Jogou as duas Últimas temporadas No Praia Clube A gente vai tentando Monitorar A hashtag aqui Olha a Fernanda Tomé Entrando em quadra A Fernanda Tomé Era dúvida Muito legal A gente vê a Fernanda Tomé em quadra Sacou bem Para cima da Leia Macris Largadinha Da Pridaroit Não cai Contra ataque Do Tricolor Agora com a Deise Bate no bloqueio Bruna na cobertura Vem a Deise Largou Chegou a Macris A bola volta Para a quadra Do time carioca Vamos ver a Bruna Na saída de rede Fechou demais Esse ataque Jogou para fora Vitória do Minas No primeiro set 25 Minas 14 Fluminense Vamos ver de novo Aí o ponto final Levantamento da Rose E o ataque Para fora da Bruna A bola pega na rede Vai embora Voltamos já já Sport TV Somos todos campeões De volta Imagens do ginásio Do Minas Tênis Clube A Arena Minas Inaugurada em 1952 Capacidade para 4 mil espectadores Evidentemente vazia Devido a pandemia Você está curtindo A quarta rodada Da Superliga Feminina Frente a Frente Minas e Fluminense E a vitória foi Da equipe da casa No primeiro set 25 a 14 Vamos aos números Então dessa primeira parcial Para análise do capitão Naubert Um ponto de saque do Minas Nenhum do Fluminense Em bloqueios 2 a 0 Minas Em ataques 16 a 9 Para o Minas Seis erros do Fluminense Cinco erros do Minas Apenas 22 minutos A duração Desse primeiro set Capitão Naubert É um jogo que a gente sabe Nesse momento principalmente Que depende muito Da atitude do Minas Se o Minas Jogar concentrado Organizado Da maneira que está jogando A tendência é que Vença também Os segundo E terceiro set Porque A gente viu nesse primeiro set Que é um time organizadíssimo Muito Com a linha de passe Equilibrada Leia que toma conta De metade da quadra Temos ainda Caciele Pri Darote Duas ótimas jogadoras De recepção As duas centrais Que estão em grande fase Carol Gatais E Thaís Uma Oposta que Tem tudo para explodir Nessa temporada A Coutinho E a Macris Que é a melhor levantadora Do Brasil Jogando contra um time Que está cheio de problemas Sem a levantadora Titular Um time bastante jovem Tendência é que o Minas Realmente Atropele Mas como eu falei Depende da atitude Porque se desconcentrar Se der aquela baixada No nível de De atenção no jogo Pode complicar Início do segundo set No saque da Macris Levantamento da Fran Momento Mais De tesoura Aquela Tesourada clássica Dois toques Olha aí No detalhe Mais um saque da Macris Recepção da Deise E Rose Para a Júlia Moura Largou Tem bloqueio Andressa cobriu Taísa Ousadia Alegria Não cai Júlia Moura Mergulhou a Caciele Júlia Moura Mergulhou a Leia Sensacional Vem Coutinho Toca no bloqueio E a bola Caiu Caiu A difícil é de cair Do lado de azul Impressionante Caciele Depois a Leia Sensacional É a hashtag Vôlei no Esporte TV Agitada também Perguntas interessantes O Marcelo de Castro Perguntando Já pode se dizer Se não houver Nenhuma lesão Ou outra coisa Que a Macris Já é a levantadora Titular da seleção Na próxima Olimpíada Quem concorda Respira Olha que palada Da Coutinho Defesaça da Andressa Deise larga Mergulhou a Macris Taísa levanta Vem a Coutinho Toca no bloqueio Andressa na cobertura Rose Para Júlia Moura Na diagonal Defesaça da Leia Mais um grande Galipri Daróite Para fora É O Arthur Dá o ponto Para o Minas Perde o vídeo Desafio Vamos ver aí Provavelmente Vai rolar um desafio Desafio Toma no bloqueio É Vamos ver se essa bola De fato Tocou no bloqueio 25 segundos De bola em jogo Nesse último rali Você já respondeu Mas eu vou aproveitar Que a Macris está na tela Mas eu vou assinar Embaixo Acredito que ela Esteja realmente Um degrau acima De todas as levantadoras Todas as outras Levantadoras Do país do momento Construir essa condição Olha só A bola não Pega no bloqueio Ela passa lisa E o ponto é Do Fluminense Agora A briga pela segunda Vaga né Vai ser uma vaga Bem disputada E uma briga Muito interessante Concorda comigo Bruno? Concordo Certamente Zé Roberto Guimarães Vai ter muito trabalho Para a definição Desse posto Rosa infiltra Levanta Para a Júlia Moura Ela mira No teto Do ginásio E se dá bem Ponto de empate Do Fluminense Tudo igual 2 a 2 Olha que ataque Consciente dela Bloqueio grande Pela frente Pô Alta na paralela Essa bola se toca No bloqueio Dificilmente tem defesa Atrás Muito bem atacada Por ela Leia entrega Na mão da Macris Coutinho Leia mergulhou Sensacional Vai voltar de graça Fluminense tem a chance De passar A frente agora Rose com Fran Toca no bloqueio Vai embora Olha o Fluminense Taísa pelo meio Sem paciência A Taísa Paciência nenhuma Bola com ela É bola no chão Foi assim na temporada passada Teve essa interrupção Da pandemia Mas parece que Para ela Nada aconteceu Voltou do mesmo jeito Saque da Pridaroit Recepção da Júlia Rosi com Fran Defesa da Pridaroit Taísa levanta Para Coutinho Defesa da Deise Rosi na entrada De rede Para Bruna Toca no bloqueio Grande cobertura Da Deise Vem a Bruna Vem a Bruna Vem a Bruna Vem a Bruna para a largada Caciele Andressa Rosi se agacha Para levantar Largadinha da Bruna Não cai Macris com Pridaroit Para botar no chão É o quinto ponto Do Minas Agradecendo o carinho Do Amadeu Júnior Da Lu Morena Adriano Silva Thaís Queiroz Galera participando Aqui na hashtag Vôlei no Esporte Viu Vitor Torres Pergunta sobre a Paula Borgo Que jogou no Fluminense Lá no vôleibol turco No Sanjenklik Recepção muito ruim agora Dificuldade danada Para a Rose O Caciele esperta Nessa bola de cheque É isso aí Fez certinho Bola de cheque Só Deu aquela Putucada na bola Ali para cima Do bloqueio A Rose Que está no fundo de quadra Mais um ponto Para o Minas Bruna Moraes Bota no chão Ponto do Fluminense O Maiko Herbert Está gostando do nível de jogo Elogiando aqui A atuação do Minas O Minas que além de ter vencido O Curitiba Na última rodada Por 3 a 1 Ganhou do Pinheiros Pelo mesmo placar E bateu o São Caetano E bateu o São Caetano por 3 a 0 Fluminense que na última rodada Perdeu para o Sesi Bauru por 3 a 0 Perdeu pelo mesmo placar Para o Osasco E para o São Paulo Barueri Está em busca ainda do primeiro set Na competição Fluminense Lembrando que além da Giovana A Maiara está desfalcando o Fluminense Na noite de hoje Momento tira casaco Bota casaco Erra o saque daí Que eu erro daqui Mais um ponto para o Fluminense Saque da Fran Mais um erro de saque Oitavo ponto de graça para o Minas O Minas que se reforçou nessa temporada Com as chegadas da Lara Da Prida Roit Da Megan Easy Da Daniele Coutinho Camila Mesquita E a Pri Eldes Foram os reforços do Minas Para essa temporada 2020-2021 Saque da Coutinho Recepção da Júlia Rose levanta Bruna A bola está espetada para ela Não cai Macris de manchete Prida Roit ataca A defesa da Júlia Rose para a Deise Na entrada de rede Toca no bloqueio Prida Roit cobre Vem a Cassielli Bola baixa para ela Andressa no levantamento Deise está longe da rede Atacou na paralela Para a defesa da Coutinho Vem a Cassielli na diagonal Pegou Andressa Grande rali Deise ataca A bola entra no bloqueio Pontaço do Fluminense agora Se tem uma jogadora no Fluminense Que tem se destacado Essa jogadora é a Andressa Muito bem Olha só 27 segundos de rali Mais um rali longo Nessa segunda parcial E nas últimas partidas Mesmo o Fluminense Não tendo vencido Nenhum set Na competição A Andressa Muito bem Na recepção Principalmente na defesa Agora a Macris Errou esse levantamento Fluminense encosta Sétimo ponto Do Tricolor Carioca Perdeu a precisão Agora a Macris Com muita velocidade Nessa bola na ponta A bola passou um pouquinho Para a Cassielli Tentou salvar Colocar do outro lado Mas a bola nem passou Controlou bem a recepção A Cassielli Coutinho Para fora O Fluminense Empata o set Ficuldade na recepção Agora A Macris ficou sem Saber o que fazer A Cassielli Estava no chão Em passe B Não tinha Thaís Levantou essa bola Para a Coutinho Um pouco baixa E ela desencaixou O ataque Saque da Bruna Para cima da Pridaroite Agora Vem a Coutinho De novo Agora ela bota no chão A Coutinho Que antes do início Dessa partida Aparecia pelas estatísticas Como a nona Maior pontuadora 35 acertos E a sétima Melhor bloqueadora Com oito pontos Nesse fundamento Sacando a Cassielli Sacando na Deise Rose com o passe Com o passe na mão China com o Alascano Tem bloqueio Para cima dela Vai voltar de graça Indecisão Do lado tricolor Macris com Carol Gatais Décimo ponto Do Minas Hoje ela está escolhendo Só atacando a paralela Mas se precisar Atacando a diagonal curta Também consegue Com a mesma entrada De bola Com o mesmo posicionamento Isso que é o mais Impressionante Sexto ponto Da Carol Gatais No jogo Mais um saque Da Cassielli Recepção da Júlia Moura Vem a Deise Na entrada de rede Na diagonal Defesa da Leia Pridaroit Pridaroit Para definir O contra-ataque Aí já abre de novo O Minas Três pontos Boa defesa da Leia Paradinha ali E a Pridaroit Com a habilidade de sempre Com o braço rápido Tocando essa bola No meio de quadro Vera Moreira Marise Melo O Márcio Paulo Também a Lúcia Jobim Luciano Vilhalba Neto Hashtag Vôlei No Sport TV Recepção da Deise Rose no levantamento Lascano Fica no bloqueio Desce Lascano Bola China É sempre mais difícil De bloquear Porque a tendência Do bloqueio Passar junto Com o atacante Já que o atacante Está correndo De forma paralela A rede Mas a Pridaroit Estava paradinha Na marcação A gente está com dificuldade Para rodar E aí vai liberar Deise aqui Deise está com a Matriz Aqui alto Para cima dela Para ir embora Tá Presta atenção Que vai ter duas bolas Para lá Vai prender No tempo atrás Com a Bruna Você vai sobrar Também para rasgar No meio Tá bom? Organiza o passe Para a gente poder Ter as bolas Vamos embora Tá Amanhã dois jogos Da Superliga Masculina Para você curtir Sete da noite Cruzeiro e Tapetininga E às nove e meia Tem Taubaté e Ribeirão Preto Quatro pontos seguidos Quatro pontos seguidos Do Minas Boa sequência Da Cassiele No saque Ela tem 26 anos Ao metro 82 É a segunda temporada Com a camisa Do Minas Rose Na entrada de rede Deise bloqueada Que cobertura Fez a Andressa Deise Fez uma manchete Ali saltando Pridaroit bloqueada Ela mesma cobre Macris e Manchete Tem reclamação Do lado do Fluminense Jogadoras entenderam Que aquela bola Da Pridaroit Não havia passado É, tô na dúvida Mas o engraçado É que sem o Video check Bruno Certamente O primeiro árvore Daria quatro toques Com a chegada Do video check A gente viu Que muitas vezes Dessas bolas Dão aquela passo Toca na rede E toca na Nas mãos Das bloqueadoras Também Então Os atos Passaram a enxergar Esse lance De uma forma Diferente Pridaroit Agora Ignorando A presença Do bloqueio E Um pouquinho afrontosa Olha lá Ó Ó Ó Ó Ó Olhadinha pra Rose Ó Ó É É Isso aí Virou Daquela olhada Momento do afronte Recepção da Deise Vem a Bruna do fundo Mergulhou a Castiel Pra defender Carol Gattaz Ataque da Coutinho Do jeito que deu Rose Pra Bruna Moraes Num belo ataque Na paralela Um ataque Um ataque difícil Ataque no contra-ataque Vindo De trás Nela Conseguindo se posicionar Atacar na paralela Deu a bola da Bruna Saque da Lascano Na dúvida Cacieli Fez a recepção E que recepção Da Cacieli Que categoria Entregou na mão Da Macris E passe Da Cacieli Normalmente a gente vê As jogadoras Indo de toque Em uma situação como essa Ela confiou na manchete Passou na mão Saque da Macris Rose Bola espetada Pra Júlia Cobertura da Cacieli Taísa Pra botar Pra baixo Em estado De graça Aí muito legal A gente vê O Minas Utilizando Essas bolas No contra-ataque O contra-ataque Do Minas É sempre em velocidade Inclusive Usando a velocidade Das centrais Coisa que é raro No vôlei feminino Mais um saque Da Macris Inversão da Rose Pra Fran Condenação ruim Fran jogando No meio da rede E o Minas abrindo Dessa maneira Ela no mínimo Foi na rede Mas foi condução Também Ela tem que Viu pro ataque Põe a bola Pro lado de lá E tenta trabalhar No bloqueio Novamente Terceiro saque Seguido da Macris Andressa No levantamento Júlia Moura Bela Ataque da Júlia Encarando o bloqueio A Bia ali na Léia Olha só E a Caléia tava na bola Ela errou Foi a mão mesmo Olha só Ela chegou Mas não conseguiu Com um dos braços Colocar essa bola Pra cima Mergulhou a Pridaroit Taísa na rede Olha o Fluminense Olha o Fluminense Reagindo Cai pra três pontos A vantagem Do Minas A Rússia conseguiu um bom saque Uma infiltração Posição um Do Minas Também é posição um No Fluminense E as atacantes Em posições invertidas Macris de manchete Coutinho Vai marcar o décimo Sétimo ponto Do Minas A oposta americana Tem um potencial Absurdo Um potencial físico Olha só a altura Que ela vai Muitas vezes Ela perde o tempo Da bola ainda Entra antes Entra debaixo da bola Mas se ela for Fazendo esses ajustes Técnicos Vai ser difícil De pará-la Ela tem um alcance De um ataque De três e vinte e cinco Nauberto Olha o bloqueio Funcionando pra cima Da Fran Isso dá um metro E um centímetro Acima da rede Três e vinte e cinco É isso mesmo Bruno Quase o meu alcance Cara Como é que pode isso Ainda bem que eu já parei Viu Bruno A boa aqui Ela vai jogar Mas de pensar Eu tô falando com ela Peraí Tá Alta aqui Alta lá Nessa bola Ela tá em cima Você pode dar Quanto você quiser Pra ela Tá bom Outra coisa Presta atenção Ganha a Bruna De referência Lá pela um Ela rodou Aquela bola Difícil Não rodou Sim Então Bota pela frente Lá e tal E ganha a Bruna De referência No ataque Como foi o jogo Contra a Bauru Tá A gente precisa Que a Bruna Enceba a bola Essa bola do fundo Também Aí porra Bota a bola lá Bota ela na um E ela pela frente Quando tiver Ela vai Seria Estava Mas ganha a Bruna Pra o teu ataque Momento Nós erra Nós corrige Disse aqui Que o Fluminense Não havia vencido Sete na competição Venceu sim Venceu contra o SESI Bauru Foi três setes a um Agradecendo aqui Ao Robertson Menezes E a outros Telespectadores aqui Pelo puxão de orelhas Muito obrigado Saco Vem pra cima Da Andressa Rose Fazendo a inversão Júlia Moura Bloqueada Pela Caciele Décimo No ponto Minas São duas ponteiras Não são das mais altas Caciele e Pridaroit Mas elas são muito fortes Tecnicamente Em todos os fundamentos Inclusive no bloqueio Tem o gesto técnico Certinho Desse fundamento Recepção da Andressa Rose de manchete Bruna Moraes Sem desvio No bloqueio Bola pra fora Recepção da Deise Foi ruim Bola de cheque Pra Daniele Coutinho Vigésimo primeiro ponto Do Minas As boras de cheque Na recepção Do Fluminense Uma certa dificuldade A gente viu o Wilmer Num dos tempos Falando Organiza a recepção Aí Na verdade Ele tem que Focar nisso aí Tentar organizar a recepção Do seu time Pra sofrer menos Bola que volta De graça Pridaroit Na mão da Matriz Caciele Sem bloqueio Bola de aquecimento Da Caciele Lembrando que amanhã Dois jogos Da Superliga Masculina Pra você curtir Sete da noite Cruzeiro E Tapetininga E as nove e meia Taubaté E Ribeirão Preto Tudo ao vivo Pra você No Sport TV 2 Sacando mais uma vez A Pridaroit Recepção da Júlia Moura Ruim Indecisão A Rose não consegue chegar E o Minas Abre 10 pontos De vantagem Nesse momento Registrando mais participações Aqui na hashtag Vôlei no Sport TV Isa Guerreiro O Mário de Lima O Gilmar Novak O Renato Vance Também o Carlos Alberto Muito obrigado Pelas mensagens Andressa na recepção Mais uma Que vai voltar De graça pro Minas Leia Macris Pelo meio Taísa É Taísa tá dizendo ali Pode pedir Que tocou Tocou e tocou bastante Primeiro árbitro Nem precisou Do desafio Segundo árbitro Já O auxílio E fez a marcação Correta Saco direto pra fora Décimo quarto ponto Do Fluminense Fluminense que foi o primeiro campeão nacional Lá em 1976 A equipe conquistaria o título nacional novamente Em 1981 Fluminense seria ex-campeão sul-americano na década de 70 Entrando mais uma vez pra sacar a Fernanda Tomé Fernanda Tomé tem 30 anos 1,94m Jogou a última temporada no Osasco Decepção da Pridaroit Macris com Cassielli Pra definir o segundo sete Vitória do Minas 25 a 14 Mesmo placar Da primeira parcial Minas abre 2 a 0 E nós voltamos já já Sport TV Somos todos campeões De volta imagens da Arena do Minas Você curtindo as emoções da quarta rodada da Superliga Feminina Frente a frente Minas e Fluminense 2x7x0 pra equipe da casa Duplo 25 a 14 Lembrando que tivemos dois jogos dessa rodada adiados por causa da Covid-19 Brasília e São Caetano Curitiba E Sesc Flamengo Aí estão os números do segundo sete Um ponto de saque pro Minas Nenhum pro Fluminense 3x1 Minas em pontos de bloqueio Em ataques 15x7 pro Minas Seis erros pra cada lado O capitão Nauber analisa A grande diferença nos ataques Nisso aí a gente computa os ataques No side-out, na virada de bola E os contra-ataques Acho que é aí que o Minas acabou Vencendo, criando facilidades Criando essa grande diferença novamente O jogo foi até equilibrado até um determinado ponto O Fluminense fez bons ralis Boas... Teve bons momentos, boas ações Até a metade do sete Mas de determinado ponto em diante Não conseguiu mais de ter eficácia na recepção Acho que a recepção foi o grande problema do Fluminense Empacaram duas redes E o Minas acabou abrindo Uma vantagem tremenda E vencendo esse segundo set também Por 25x14 A diferença técnica no momento é muito grande Tá aí o Wilmer Trazendo a Natacha, experiente Natacha Pro jogo Tentar mudar alguma coisa Tentar mudar o cenário Melhorar o cenário pelo menos Mas mais uma vez eu falo né Fica difícil a gente imaginar outro resultado E se tratando do Minas Da qualidade do time do Minas E da postura com que o time tá jogando O time bem organizado Bem concentrado E respeitando o adversário Que nessa circunstância significa jogar Com a máxima concentração do início ao fim Isso que elas estão fazendo Saque da levantadora Rose Começam as emoções do terceiro sete Já quebrou o passe da Pridaroit E Alascano na bola de cheque Vamos ver de novo É a bola boa Juiz de linha Deu fora Mas o primeiro árbitro Marcou a bola dentro O que vale é a decisão dele Saca mais uma vez a Rose Saca na rede Siga participando através do GE.globo.v Para escolher a melhor atleta da partida Angélica Toledo Perguntando sobre a Taizinha Aqui na Hashtag Vôlei no EsporteV Está no mesmo time da Paula Borgo Lá na Turquia Não me atrevo A pronunciar mais uma vez O nome do time Aquela sopa de letrinhas Recepção da Deise É pra ela Na saída de rede Na diagonal Pegou uma crise Leia levanta de toque Largada da Coutinho Cobertura da Deise Vem a Bruna Pra atacar na entrada de rede Que defesa da Caciele Pridaroit larga Bruna na cobertura Rose de manchete Deise Outra defesa da Caciele Bola pra Coutinho Na diagonal É ponto do Minas Sempre com velocidade Olha a velocidade que ela dá Coutinho não precisou nem abrir muito Só deu um passo pra trás Fez a última passada Pra concluir esse contra-ataque Igor, Flávio e Matheus De volta redonda no Rio de Janeiro O primeiro conosco Carlos Silva Também o André Senna A Ana A Celi Feitosa Hashtag vôlei no Sport TV Recepção da Deise Levantamento da Rose Bruna na entrada de rede Tem bloqueio Funcionou a cobertura Bruna de novo Cobertura da Macris Agora Taísa levanta Ataque da Pridaroit É mais um ponto do Minas Mais uma vez A Taísa fazendo um levantamento Perfeito Olha a Pridaroit Com bloqueio duplo Atacando pra cima E a Mari Dando uma olhada no jogo Batendo aquele papo ali Fazendo as análises Que deve fazer A gente espera né Que ela esteja pronta Em breve Pra poder atuar na Superliga Pelo Fluminense Saque da Macris Quarta temporada da Macris No Minas Rose Deise Toca no bloqueio E cai Segundo ponto Do Fluminense Esse é o primeiro duelo Entre Minas e Fluminense Na temporada Mas em 2019 Foram quatro duelos Em dois pela Superliga Um pela Copa Brasil E um pelo desafio Minas Rio de Janeiro Minas venceu Todos os encontros Na temporada passada Macris solta pra Coutinho Dessa vez a Americana Não define Vem a Bruna Na saída de rede Ponto de empate Do Fluminense Com a Bruna Explorando o bloqueio Explorando Mas deu um pouquinho De sorte também Ela tá correto Olha só pra onde ela tá Um braço da Thais No meio do bloqueio Deu um pouco de sorte Que é sempre bem vindo Saque da Deise Na rede Fluminense Que no Super Vôlei Em Saquarema Perdeu nas quartas De final Pro Sesc Flamengo 3 a 1 E na temporada Passada O Fluminense Foi terceiro Colocado no Campeonato Carioca Foi até as quartas De final Na Copa Brasil Perdendo pro Minas E terminou A Superliga Na sétima posição Erro na recepção Agora mais um ponto Pro Minas Excelente atuação Da Prida Aroite No jogo de hoje Mais um saque Da Prida Aroite Pressão na Andressa Contra-ataque do Minas Caciele na diagonal E essa bola Não volta Esse saque Da Prida Aroite Agressivo Muito rente a rede Muito preciso Difícil pra qualquer recepção Andressa Tá sofrendo E o Minas Se aproveitando Nos contra-ataques Andressa Que é a décima Melhor na recepção 64% De aproveitamento Nesse fundamento Sacou de novo A Prida Aroite Um saque Bem acelerado Rose Pra Bruna Na saída de rede Fica No bloqueio Do Plaço Do Minas A Sierra E Thaís A Bruna Mais uma vez Eu falei que ela tinha dado Um pouquinho de sorte Só que sorte Não acontece Duas vezes Quando você tem a Thaísa Pela frente E ataca No meio dos braços dela Vamos sair pra cima de quem? É isso que o Willian Tá falando A bola lá Rose Pô, sai pra cima da Caciele Caralho Vou orientar pra baixo Pra cima da Minas Que bloqueia pra caralho Pô, é bota Tá? Vamos embora Vamos embora Júlio Messa Liberar Acelera aqui A Júlio Vai levar Pra lá Pra você poder Rasgar no meio Tá? Vamos embora Na primeira temporada Sob comando do Nicola Negro O Minas foi vice-campeão mineiro Vice-campeão da Supercopa Terceiro colocado na Copa Brasil E quinto lugar no Mundial de Clubes O Minas conquistou o título sul-americano na temporada passada Andressa na mão da Rose Agora vem Júlia Moura Toca no bloqueio Rose na cobertura Andressa pra Júlia Moura De novo tentou escapar na Paralela Jogou pra fora Daniel com a gente Também o Carlos Simino A Nádia do Carmo Etienne Santana Elizabeth Pereira Roger Assis A Leão Nagarcox O Carlos Silva O Christopher Deu toque no bloqueio Agora tô na dúvida Se houve pedido de desafio ou não Pediu Pediu Tá certo A gente sempre faz aquele elogio Nos jogos que tem desafio Por conta disso Não tem mais reclamação com a arbitragem Juiz errou O árbitro errou Olha pro banco e pede o desafio Ponto final O Joelson de Almeida Pede pra gente falar um pouquinho mais Sobre o Wilmer Dias É o seguinte Joelson O Wilmer trabalha há muito tempo Com a base do voleibol no Rio de Janeiro Em especial no Fluminense Já fez parte da comissão técnica do Bernardo No Rio de Janeiro Ele é o treinador da seleção brasileira sub-18 E tá dirigindo o Fluminense pela quinta temporada Obrigado pela mensagem Tá demorando esse desafio Tá com dificuldade de chegar a alguma conclusão Ah, o pedido foi de De toque na rede Saque da Lascano Macris com Thaísa pra fora Erro da Thaísa Quinto ponto do Fluminense O passe foi muito chutado Ela chegou um pouco atrasada E aí prejudicou a construção do ataque Mais um saque da Lascano Leia, que controle da Leia Thaísa, a bola explode no bloqueio Espetáculo, cara Que espetáculo E devia a Caciel e agora a Leia Olha essa manchete Olha essa recepção Muito controle e muita confiança Leia que foi a melhor recepção da Superliga Na temporada 15-16 E já foi a melhor líbero do campeonato sul-americano de clubes Em três temporadas 17-18 18-19 E 19-20 Bola tá baixa pra Natasha Mas ela tem muita categoria Essa aqui é a segunda temporada da Natasha Com a camisa do Fluminense Natasha foi campeã da Superliga Na temporada 17-18 Defendendo o Praia Clube Praia Clube que lidera a Superliga Venceu hoje o Pinheiros por 3-7 a 0 Macris com o Karol Gatais Já dizia o poeta, né? Tempo atrás é com a Karol Gatais Muita gente perguntando aqui sobre a Megan Easy Onde está a Megan? Rosi, Bruna largou Coutinho na cobertura Bola pra Pridaroit Mergulhou Andressa pra salvar Rosi do jeito que deu E o ponto é do Minas Olha, respondendo a galera Eu não tenho nenhuma informação Sobre condição física da Megan Acredito que seja uma opção Do Nicola Negro Tá preservando aí a Megan Easy A galera aqui na Hashtag já tá Debatendo Quem mereceria mais Troféu Viva Vôlei na partida de hoje A gente falando da Macris Thaís, Karol Gatais Na realidade o Minas é um É um time Muito Uma engrenagem Muito legal, né? A parte coletiva é a que brilha mais Nessa equipe do Minas já há alguns anos E acho que vai se apertar Nessa briga aí A galera que não é boba nem nada Deve estar votando Em diversas jogadoras GE.globo Barra Vôlei Pra você votar E escolher quem leva pra casa O troféu Viva Vôlei Bloqueio funcionou agora pra cima da Karol Gatais Contra-ataque do Fluminense Com a Natasha na China Cobertura da Leia Macris com a Karol Gatais É ponto do Minas O décimo primeiro Ela vai ali na paralela Na paralela Às vezes a marcação Tá ali Ela passa ali Aí a marcação Tem que exagerar tanto Na paralela Que ela vai Ataca na diagonal E aí o bloqueio Fica sempre pensando O que que eu marco ela? É realmente difícil São decisões difíceis De se tomar Nessa bola china Da Karol Gatais Recepção ruim da Júlia Andressa Deise Larga E larga na rede Décimo segundo ponto Dominas Terceiro sete de partida Lembrando Em amanhã Dois jogos da Superliga masculina Sete da noite Cruzeiro e Tapetininga Às nove e meia Tem Taubaté E Ribeirão Preto Respirou fundo a Caciele 26 anos O metro 82 Sacou na Júlia Rose em suspensão Pra Deise Ponto do Fluminense Estão conosco Na hashtag Vôlei no Sport TV Diego Rodrigues Andréia Viriato Rosana Passador Também o Juninho Guedes O César Galvão Muito obrigado A você que participa E interage com a gente Saque da Natasha Macri Soltando pra Carol Gatais Ponto do Minas Carol Gatais Que disputa A sétima temporada Com a camisa do Minas 39 anos O metro e 92 E pensar né Que há alguns anos A gente conversava Carol que já chegou A ser comentarista Aqui Do Sport TV Fez alguns trabalhos E ela falava Ah não sei mais Quanto tempo eu jogo Acho que eu vou parar De jogar E olha só Foi pro Minas Que ela conseguiu Se destacar tanto E fazer Temporadas tão boas E tá aí Próxima Dos 40 anos Em plena atividade Em grande forma 9 pontos Tem a Carol Gatais No jogo Tá aí a Gatais No detalhe Pra você Sacou pra cima Da Deise Rose Com a Lascano Bela combinação Aliás Uma passada Aqui na hashtag Muita gente falando Sobre a Rose 19 anos A levantadora Do Fluminense Ela que já jogou Também no Lavras Já defendeu A seleção brasileira Sub-20 Que ficou em sexto lugar No campeonato mundial Da categoria No ano passado A Rose também jogou Pela seleção brasileira Sub-18 Macris salta Disputa lá no alto A bola volta Pra quadra mineira Vem a Coutinho Na saída de rede Defesa da Júlia Olha a Rose Aí levantando de manchete Deise não ataca Joga de graça Macris Com a Thaís A toca no bloqueio Júlia chegou em mais uma Vem a Deise Pra atacar agora Mergulhou a Caciele Pridaroit na ponta Joga pra fora Décimo ponto Do Fluminense Bom ralinho Um ralinho um pouco mais longo O Fluminense lutando Tentando fazer Tudo que é possível Pra tornar o jogo Cada vez mais difícil Pridaroit desencaixou Por esse ângulo A gente vê O objetivo dela Não era nem Explorar o bloqueio Desencaixou No ataque mesmo Caciele Vem do fundo Ela mesma cobre Macris Pra Coutinho É impressionante Potencial físico Você vê que tava no meio Ela tava na cobertura Só deu um passo pra trás E precisou fazer aquela corrida Aquelas duas, três passadas Necessárias pra saltar bem Uma passada só Conseguiu a projeção E esse ponto Saque da Macris Falhou a Deise Ainda sobre a Coutinho Ela foi vice-campeã mundial Na categoria sub-18 Em 2013 E foi campeã Da Copa Pan-Americana No ano passado Mais um pedido de tempo Do Wilmer Dias Pode fazer a Júlia Como você fez agora Pra liberar a Bruna aqui Tá Tá bom? Aí libera a Bruna aqui Bruna Bruna Vai ficar tudo pra lá Pra você poder dar uma rasgada No meio aí Rápido nela Tá Espera que a bola Vem um pouco Vai ser mais alta Forte a perna Pra poder estourar lá Tá Bora 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 Hashtag vôlei No EsporteV Aí a progressão dos pontos O Breno tá com a gente A Dain Costa Também o Celo O Carlos Santana O Valdécio O Luiz Eduardo Muito obrigado pelas mensagens Quase vem na mão da Rose Deise na saída de rede Amortecida pelo bloqueio Taísa Pra fora Foi um pouco baixa Como essa bola É muito rápida Não tem tempo No caso a Taísa Não consegue consertar a bola Ela já tá com o movimento Já tá aqui pronto E a necessidade Da bola ser perfeita É muito grande Saque da Deise Leia na recepção Macris Coutinho A sorridente Daniele Coutinho Marcando mais um ponto Saque na Leia Passear né Bruno Impressionante o controle Que ela tem Chocou um total De zero pessoas Essa recepção perfeita Da Leia É um domínio E um controle Impressionante Deise falhou agora Bruna tá longe Da rede Pontuou Bola pra Taísa abrir Também né A Taísa foi na Na intuição Ela foi naquela Leitura ali Pra fazer algo de diferente Bloqueio vôlei de praia Mas não Acabou atrapalhando Mergulhou a Caciele Macris Pra Coutinho Pra fora Décimo terceiro ponto Fluminense Vai reagindo o Fluminense No terceiro sete Esse tipo de bola Que ela precisa melhorar muito E vai melhorar Durante a temporada Às vezes ela entra Debaixo da bola Desencaixa Perde o tempo E aí ela acaba Desperdiçando Todo esse potencial físico Que tem Saque mais um Da Lascano Leia Na mão da Macris Taísa Bota pra baixo Agora chegou Interaça Nessa bola Quando chega assim Chutada de meia É sempre a bola Mais difícil Porque é uma distância Grande Entre a levantadora E a central A bola é muito rápida A levantadora Tem que dar um bico Na bola Chutar a bola Na mão da atacante Dessa vez foi certinho Rosi Pra Natasha Mergulhou a Pridaroit Erro na combinação Agora da Macris Jogou, jogo Saque na rede da Bruna Prieldes e Camila Prieldes e Camila Mesquita Enquadra Camila Mesquita Tem apenas 20 anos É oposta E a Prieldes É a levantadora Reserva Inversão de 5-1 Pela primeira vez No jogo O Nicola Negro Dando oportunidade A essas jogadoras Reservas do Minas Prieldes que estava No Osasco Na última temporada Sacou bem demais Pra cima da Deise Júlia Moura Na entrada de rede Toca no bloqueio Salvou com apenas Uma das mãos A Pridaroit Caciele largou Falhou E falhou Feio agora a Deise Uma bola na mão Esse é o erro Que a gente Não pode cometer Ainda mais Uma jogadora experiente Como a Deise Uma bola de graça Não tinha necessidade De esticar tanto Assim a bola na rede Foi a bola de cheque Fácil Pra Carol Gatais Mais um saque Da Prieldes Ela que nasceu Em Belo Horizonte Deise na recepção Bola pra Bruna Na saída de rede E fica No bloqueio Voltou no pé A Bruna Como o Ilma falou Como eu já tinha comentado Aqui O Ilma falou no tempo Ela precisa Ampliar um pouquinho Essa variedade De golpes Ela tá atacando Direto pra cima Do bloqueio mais alto Nesse caso aí Foi a Carol Gatais E saque acelerado Da Prieldes Rose Pra Bruna E agora A metragem da bola Pra fora Mas vai rolar Um desafio aí A CEL já Se acusou Não vai precisar Nem de desafio Antes assim Menos tempo De paralisação Mais uma vez Entrando pra sacar A Fernanda Tomé Sacou na leia Prieldes no levantamento Momento Mãos De tesoura Dois toques Da Prieldes Recepção da Prieldes Vem a CACIELE Na diagonal 22º ponto Do Minas Esse jogo rápido Do Minas Não é só com a Macris Não Você vê com a Prieldes Também Rapidinha a bola Pra CACIELE Além de dificultar O bloqueio Facilita demais As atacantes Que não são tão potentes No caso A CACIELE E a Prieldes São muito mais habilidosas Fernanda Tomé Na recepção Rose Bruna Vem do fundo Defesa da CACIELE Prieldes Prieldes Fica No bloqueio Desce Prieldes E o bloqueio Foi da Rose Olha aí A levantadora Fechando a porta Da Prieldes Prieldes Recepção Da Pridaroid Foi ruim Bola empinada Pra ela Largadinha Cobertura Da Bruna Rose Inverte Da saída Pra entrada Deise Toca no bloqueio Pridaroid Cobre Carol Gatais Bloqueada Ponto Do Fluminense Fluminense Vai trancando A rede Vai reagindo Cai pra 4 pontos A vantagem Não Não Carol Gatais Aí Protestando Com o Marcos Salles Ele marcou Condução A gente sabe Que É subjetivo Vai da interpretação Do árbitro Prieldes Saída de rede Defesa Espalmada Agora da Fernanda Tomé Vem a Prida Aroit Fernanda Tomé Pegou mais uma Ataque da Deise Explorando o bloqueio Torcedor do Minas Já começa a ficar Um pouco mais Despreocupado Para o jogo Nicola Negro Tchau Muito bem Vamos! Está na beira fechada. Forte, é? Vamos, é? Vai! É equilíbrio no salto, tá? Sobrou bola alta, lembra de achar o ponto alto, acelera o braço, chama, comanda, coragem. Hashtag vôlei no EsporteV, Luiz Eduardo, Natália Amarante. Também o Rangel, André Senna. O Nonato. Betinho Santos. O Marco Frade. A Maristela Ranieri. Hashtag vôlei no EsporteV. Saque da Natasha. Decepção da Leia. Macris, Carol Gataz, amortecida pelo bloqueio. Olha o contra-ataque do Fluminense. Lascano! O Fluminense chegou em vigésimo ponto. Está lutando, como eu falei, é um time brigador, time lutador, estava uma distância muito grande no placar e agora já está no retrovisor. O Minas não pode vacilar, não. De novo a Natasha, Leia, Macris, Carol Gataz e agora, hein? Foi na rede ou pegou no bloqueio? A bola passou, passou, passou sim. E gésimo terceiro ponto confirmado para o Minas. A própria Carol Gataz vai para o saque. É, o Wilmer Dias não está muito convencido, não, hein? Vale a pena, vale a pena. Nessa altura do campeonato, ele já tem um desafio para pedir. Tem que fazer mesmo. Não pode encerrar o jogo com ele na manga, não. Passou e passou muito, não, mano. Vamos ataca essa bola. É impossível atacar para onde ela atacou, né? No meio da quadra e a bola voltar para fora sem tocar no bloqueio. Isso aí pela lateral, né? Exatamente. Minas a dois pontos da vitória. Sacou a Gataz. Deise na recepção. É bola para ela, Deise. Que defesa da Cassielli, mas o ponto é do tricolor carioca. Colerou no jogo a Deise. Agora vindo mais quente no ataque. E a bola para ela chegando um pouco mais rápida, mas um tempo melhor para ela utilizar a velocidade. Saque da Rose. Macris. Taísa. Para fora, para fora. O Fluminense está na cola, na cola do Minas. Vingésimo segundo ponto. Vem aí uma reta final de terceiro sete absolutamente eletrizante. Está pedindo o desafio. Toque no bloqueio, porque a bola foi muito fora. Vamos ver aí se pegou ou não no bloqueio. Não pega, hein? Não pega. Confirmado o ponto para o Fluminense. Vamos ver o que vai aprontar aí a Rose. Sacou bem, sacou bem. Macris salta. Bruna salvou. O Fluminense pode empatar com a Deise. Largou. Cobertura da Coutinho. Vem a Pridaroite. Pate no bloqueio. Vai embora. Match point para o Minas. A Deise optou pela largada, hein, Nauber? Mas eu não sei não. Era para atacar, né? Exato. Agora essa hora aí não é hora de largar, não. É hora de ir para dentro. Tinha melhorado. Tinha virado algumas bolas difíceis. Mas era hora de fazer da mesma maneira. Saque da Macris. Para fora, para fora. Inacreditável. 23º ponto do Fluminense. Segundo match point para o Minas. É a Júlia para o lugar da Fernanda Tomé no Fluminense. Sacando a Deise. Saque da Deise. Recepção da Caciele. Macris. Coutinho. Aliviou. Olha o Fluminense aí com a chance do empate. Vem a Bruna. Bate no bloqueio. Rose salva. Levantamento da Deise. Júlia para fora. Acabou. Vitória do Minas. 3, 7 a 0. 25, 14. 25, 14. 25 a 23. Quarta vitória do Minas em quatro jogos. Quarta derrota do Fluminense em quatro partidas. Na próxima rodada, o Minas visita o São Paulo Barueri na segunda, dia 23. O Fluminense, nessa quinta rodada, vai receber o Sesc e Flamengo no jogo que foi remarcado para o dia 8 de dezembro. Lembramos que a outra equipe do Rio de Janeiro tem que conviver aí com o surto de Covid. Por isso, jogos remarcados. Está aí o ponto final para você. O erro de ataque da Júlia nessa vitória do Minas. 3, 7 a 0. Vamos saber quem leva o troféu Viva Vôlei. A fada vegana. A levantadora Macris leva para casa o troféu Viva Vôlei. Muito obrigado a você que participou através do ge.globo.vôlei. Escolheu a Macris, a melhor em quadra, com quase 30% dos votos. Capitão Albert, vitória do Minas. Deu a lógica. Minas é uma equipe bem superior no momento. O Fluminense com muitas dificuldades. Minas dominou os dois primeiros set. Venceu com facilidade. Duplo 25 a 14. No terceiro set, se encaminhava para uma vitória tranquila também. Deu aquela relaxada, aquela relaxada perigosíssima. Que fez com que o Fluminense acreditasse no jogo. Foi um set bem mais equilibrado. Mas acabou fechando por 3 a 0. Deu a lógica. Continua invicto. E para o Fluminense, fica o lado positivo de ter jogado um terceiro set. De uma forma equilibrada, bem mais competitiva. Que dá um alento, dá uma esperança maior para os próximos jogos. Mas não esperaria outro resultado na partida de hoje. Que não fosse um 3 a 0 do Minas. Em função dos momentos distintos que as duas equipes têm na competição no momento. Portanto, neste sábado, duas partidas da Superliga Masculina. Cruzeiro e Tapetiringa às 7h às 9h30. Tem Taubaté e Ribeirão Preto. Valeu, Naubert. Obrigado também a toda a nossa equipe de retaguarda. E a você que esteve conosco. Você que bombou a hashtag vôlei no EsporteV. Muito obrigado. Eu te vejo na próxima. Deu Minas! EsporteV. Somos todos campeões. E até a próxima.